Piada brasileira, Moro escolheu o dia de finados para ressuscitar e a gente vai agora compartilhar com você trabalhador e trabalhadora. Você conhece muito bem o hoje ex-juiz Sérgio Moro, o cara que ajudou a destruir em parte a estrutura judiciária brasileira, a democracia brasileira, a economia do Brasil. Hoje mora nos Estados Unidos e segundo a imprensa, o cara, o sujeito que ajudou a prender Lula para impedir-o de disputar as eleições de 2018, está de volta, pediu demissão da empresa que trabalhava, está de volta para entrar na política. E eu pergunto para você, ele vai inaugurar a sua entrada na política ou ele já era um juiz político? Fique conosco até o final, eu quero antes pedir que você se inscreva no canal, torne-se membro ou membra e ajude a gente aqui no debate, na reflexão política brasileira. Olha a matéria, Moro divulga sua entrada, aspas, na política e apanha nas próprias redes. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui da matéria. O ex-juiz Sérgio Moro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal por parcialidade contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou nesta terça-feira sua filiação ao partido Podemos. Pelo Twitter, o ex-juiz que prendeu Lula para eleger Jair Bolsonaro, de quem foi ministro da Justiça, divulgou um cartaz com convite ao seu ingresso formal na atividade partidária e escreveu, aspas, um Brasil justo para todos. Moro foi alvo de uma chuva de críticas de internautas nos comentários do post. Vou colocar aqui uma para você, ó. O inimigo do rei escreveu, aposto que vai ser mais uma filiação técnica, não é mesmo? E lembrou que o próprio juiz no Estadão disse uma vez, jamais entraria para a política. Um outro internauta escreveu, esse bandido sempre foi um juiz político, é por isso que ele prendeu Lula para tirá-lo das eleições. Apanhou nas redes sociais. Esse juiz, hoje ex-juiz, que escolheu, né, escolheu o dia de finados para ressuscitar, deveria, para valer, ser enquadrado pela justiça brasileira, porque como todo país conhece o mundo também, criou a maior farsa jurídica da história do planeta para derrubar uma presidenta, perseguir, prender uma liderança popular e eleger um miliciano extremista de direita para governar o Brasil. Era isso que tinha que acontecer com o Moro. Mas é uma piada brasileira. O cara chegar, largar o trabalho lá, depois de fugir do Brasil, largar o trabalho e vir aqui para ser candidato a qualquer coisa. Imagine ser candidato à presidência do país. É realmente uma piada brasileira. Se você gostou do vídeo, compartilhe. Precisando do teu apoio. Escreva o teu comentário, se inscreva no canal e se você puder e quiser, torne-se membra ou membro. Até mais. Muito obrigado.